O encontro está sendo uma surpresa muito boa, primeiro a adesão, então isso acho que vem ratificar que a comunicação e marketing, relacionamento com os participantes já é uma realidade dos fundos de pensão, ela já trouxe para o seu planejamento estratégico, isso é muito bom, agora é avançar, avançar também na parte de mídias sociais, a gente tem que ter certo cuidado, certas cautelas, é lógico, mas é um caminho sem volta, então temos que nos preparar cada vez mais. E veio até um momento interessante onde foi lançado o guia das redes sociais, então o trabalho desenvolvido aqui pela comissão de comunicação aqui da Centro-Norte, isso foi muito importante, que vem também, vem tirar, desmistificar um pouco isso, esse medo, Então os gestores agora tem que desencarar e começar a pensar mesmo, porque é uma mídia que sai rápida, responde com muita celeridade e chega a vários participantes, inclusive a turma jovem, então acho que estamos no caminho. Então esse evento acho que está surpreendendo, está sendo muito bom a participação, essa dinâmica também foi importante hoje, porque você vê várias discussões, muito ricas, uma troca muito, eu acho que é o que nós queríamos, que esse encontro fosse uma troca, uma troca, muito debate em torno de questões nossas que precisam ser, avançar. O planejamento estratégico da associação da Brap está bem claro, ampliar nosso mercado, e esse é, eu acho que é fundamental a gente ter um pouco dessas estratégias que a Aberta usa para ver, quer dizer, as lições aprendidas, o que é que a gente pode usar, temos, lógico que não temos o recurso, mas a criatividade e a inovação vai nessa hora, acho que é importante a gente trazer, foi muito boa essa troca aí, da gente ter visão do produto aberto.